A CIDADE NO BRASIL 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 Não é tão longo, Mallory! Ha, ha, é um dia! Você está seguro? Como as pessoas aqui estão indo? Ah, uau! Por mais que você tente passar aqui, não dá, ó. No momento, não há muito o que se explorar aqui, ó. Nesse capítulo, muitas surpresas e novidades nos aguardam. Eu acho que ele está terminando com as TVs. Ah, olha... Aparentemente, Shenra acha que... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah? Ah, Mako é a vida da planeta? Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Ah, caramba, eco-warriores com seus pôsteres malos! Eu os coloco e eles voltam dentro de uma hora. Como eu não tenho nada melhor para fazer. Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho que... Eu quero ver, olha só aquela ferramenta. Você está me tentando dizer que isso não é progresso? Ah, hum... Ah, hum... Ah... Você está bem, irmão? Ah... 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 Você de novo. Hum... C de novo e olha lá o grupo do Avalanche. Aquele pão frio não pode vir muito rápido. Eu não consigo ver a minha pele de todo o arroz e o fogo. Quando eu voltar, é hora de reforçar! E você, Jessie? Eu não sei. Posso saber como eu me enganei? Ha! Você é uma garota... Hum... Chegamos à Cidade Baixa do Setor Sete. O Sétimo Paraíso, que é o nosso ponto de destino. Oh, não! Feliz de novo que eu estive aqui. Ah, eu ainda vou ter um trabalho? Ah... Eu acho que eu vou descobrir. Todo mundo saiu em tempo? Se você não puder sair do seu próprio, faça um trabalho... Passando a notícia lá. E ali está o nosso ponto de destino. Hum... Marlene! Pai, você está em casa! É certo, Angel! Sim! Ha, ha, ha! Você foi uma boa garota? Sim! Eu estou ajudando a Tiba! Oh, você foi, não? Você foi? Bem, bem... Ha, ha, ha! Você conseguiu! Você conseguiu! Hum... Não, não! Pai, o lugar do Mako se esclareceu. Todo mundo na TV está falando sobre isso. Não se preocupe com toda essa raiva. O pai está aqui e não vai para qualquer lugar na noite. Agora, põe essa coisa e vamos te dar para a cama, hein? Se fosse uma boa garota, é? A gente vai para qualquer lugar para nós! O que você vai para qualquer lugar para nós! Ok, olha lá! De volta à base! Só mudou a imagem e a gente perdeu a Flor Amarela! A gente perdeu a Flor Amarela! Sim, sim, seu dinheiro. Prega a Tifa, ela se preocupa com tudo isso. Você interessa manter a companhia Marlene até que eu esteja com isso? Eu? Sim, você! Aí você tenta vir aqui falar com a Marlene. Ei! O que você acha que você está fazendo? Escarando a minha filha assim? O papo diz que nunca falasse com estrangeiros. Isso é verdade, amor. Eu digo isso. Que boa garota que você lembra das leções de papo. Você sabe o que mais boa garota que fazem? Eles vão para a casa no tempo. Vamos! Mas eu não estou cansada. Eu quero falar mais um pouco, pai. Ok, mas apenas uma vez. Então, o que eu posso te comprar? Minha dinheiro. Eu ainda estou esperando. Ah... Certo. A gente simplesmente conversou... tentou conversar com ela. Veja que, de repente, apareceu um símbolo. A gente simplesmente conversou... tentou conversar com ela. Veja que, de repente, apareceu um símbolo ali em cima na parte superior esquerda da tela com três interrogações. É uma das surpresas que aguardam a gente ainda. Antes de chegarmos ao dinheiro... Tem um apartamento vazio em um lugar justo na rua. Não é nada legal, mas... Eu pensei que você poderia ficar lá para agora. A senhora é uma amiga grande amiga da raiva, então você não precisaria pagar dinheiro. Veja bem? Claro. Obrigado. Segue-me, então. Como foi que foi na mesa? Foi... Caótico. Sinto-me por te levar em toda a luz. Foi errado de mim colocar você em perigo assim. Eu prometo que eu não o vou fazer novamente. O perigo é parte do trabalho. Não se preocupe. Eu vou tentar. Sempre feliz de me ajudar a adquirir a Chimbra. Não é boa. E agora? Vai até o apartamento com a Chifa. Não estou a desuí. Então, você se torna bem com todos? Muito como eu puder, todas as coisas consideradas. Talvez não é suficiente para eles. Boa. Você me deixou preocupada. Você não é exatamente uma pessoa de pessoas. Eu lhe darei isso. Eu vi o Sector 8 na notícia. Foi como uma zona de guerra. A notícia é apenas uma outra parte de Shinra. Eu vou transmitir qualquer coisa que Shinra lhe dizem. Você acha que eles atacam o Sector 7? Não foi tão ruim? Os top-siders trouxeram isso por eles. Foi. Oh, certo. E aqui estamos. Boa tarde do Stargazer Heights. Você está no segundo andar. A sala 201 aqui é onde eu dormo. Não tenho tempo para nada, o que com o Sector 7 e tudo. Não tem tempo para decorar. Aqui é a sala 202. Não se preocupe. Eu já contei a senhora sobre você. Você contou? Sim. Oh. Quer dizer, eu contei que eu tinha um amigo procurando um lugar para ficar. Foi isso muito? Não. Está tudo bem. E esse? Esse? Esse... Ah... Não sei. Está tarde. Eu vou te apresentar amanhã. Está escondendo alguma coisa. Está escondendo alguma coisa. Está um pouco barro, mas deve ser suficiente para te levar a noite. Se você quiser algo mais, nós sempre podemos... Há uma coisa. Minha dinheiro. Vocês me vêm 2 mil, lembra? Eu tenho. E nós gostaríamos de se aproximar, especialmente se esse foi o primeiro trabalho para nós. Mas... Isso é isso? Desculpa. Nós gastamos o resto preparando para a missão. Isso realmente é isso. Mas não por muito tempo. Eu coloco dinheiro para os filtros amanhã, então eu posso pagar você depois. E você é certeza disso? Claro. Se você ajudar, isso é. Espera. Então eu tenho que pagar você também. Não importa. Não. 2 mil é suficiente. Isso é o que nós concordamos, então... Esse será o preço. Com o que você me deu, pelo menos 1,500. Você é o melhor. Eu te vejo mais tarde na barra, então. Obrigada por tudo. Sente bem. Hum. Hum... 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 Vamos dormir então... Vamos dormir aí então... Hum... Hum. Hum... Que reflexo! Hum... Acho que é hora de introdução. E aí, você está bem lá? Vamos lá. Vamos lá. Clout, pará! Volvemos dentro! Vá de mim! Reunión. Reunión. O que você está fazendo a Marco? É o seu apartamento. Ele tem alguns problemas, mas não é um cara ruim. A senhora me pediu para ele agora e depois, para garantir que ele está bem. Posso pedir a você fazer o mesmo? Claro. Outra visão do passado. Aí abrimos agora a missão à vida na comunidade. Ao ser acordado no meio da noite, Clout vai até o quarto 203, onde vê novamente Sephiroth. Transtornado com essas visões recorrentes, ele espera amanhecer. Vá até o sétimo paraíso. Então, vamos voltar até lá. Ok, veja que tem o símbolo aqui, mas no momento não dá para fazer nada aqui. Porém, antes da gente ir lá, vamos subir a escada aqui. Tem um pote para a gente abrir aqui. E obter outro tufo de pena de Fênix. O símbolo da missão ali se refere à parte de baixo aqui. Bem, agora, você deve ser Clout. Eu sou Marl, sua senhora. Então, como você gostou do lugar? Você é de alto alto? Eu... Eu estive aqui. Eu acredito. Não importa. Todas as coisas começam a acontecer com todas as razões. Se você precisar de perto de Fênix, eu lhe dei minha. Pode ser sobre qualquer coisa. Mesmo Tifa. O que é ela para você? A grande filha que eu nunca tive. E se você ouve ela, eu vou pegar ela de sua escada. Você ouve? Certo e claro. Boa. Agora, você é melhor que se mova para o 7ºC. Ela tem um início para você e depois alguma coisa. Não conhecemos a dona aí. Meu marido está aqui. Vamos de volta ao 7ºC. Todo mundo está preocupado que eu não ia sair de casa aqui. É um dia triste, quando as pessoas não conseguem saber o que está em sua bolsa. Amity. Bom dia. Só que você sabe, Marlene ainda está dormindo. Vamos para o negócio, não vamos? Estes filtros de água não irão se transformar. Mesmo que o próximo coletivo provavelmente poderia, se a Jessi colocou a sua mente. Muita toda casa na área tem um. As pessoas amam eles, porque eles praticamente eliminam o olhado de arroz. Honestamente, eles nos fazem mais dinheiro do que este lugar. E é muito fácil dinheiro também. Nós trouxemos novos filtros, colapamos os antigos, e ficamos pagados. O que? Ah, dê-me um descanso. Eu não sou um vendedor. Eu sou um soldado. O que é por isso que ninguém vai negar a pagar. O que você diz? Por favor? Vamos acabar com isso. Ótimo. E enquanto estamos nisso, eu lhe darei o grande tour. Vá com a Tifa fazer as cobranças pela venda de filtros de água. Vá em frente e guarde o que nós coletamos. Vá em frente e guarde o que nós coletamos. Vendo que você não trouxe nenhum trânsito, eu acho que há coisas que você precisa comprar. Obrigado. E não se preocupe. Nós pagaremos a diferença depois. O Beris está fazendo as cobranças também. Tanto que eu ganhe tudo hoje. Aí ó. Coleção de discos. Você pode ouvir música perto de lojas e de alguns personagens. Ao se aproximar da fonte do som, surgirá um ícone de música. O ícone indica que o disco dessa música está disponível em alguma loja ou máquina de vendas por perto. Que é o que significa, então, aquele símbolo que apareceu lá no bar. Olha aí ó. Ele de novo. Todos os itens que você pode querer, direto da venda. Não importa as suas necessidades. Ei lá. Estou aqui para mudar seu filtro de água. Tifa, baby. Como você está? Estou esperando para você... Espera. Quem está aqui? Cloud está em cargo de coleções. Ele vai pegar seu dinheiro. Parece uma festa muito bonita. Se você quiser alguém para entrar, eu sou seu homem. Ou seus sonhos, talvez. Hã? Cloud? Ah... Desde que estamos aqui, talvez devemos fazer um pouco de compra. Eu acho que eu poderia olhar. Boa sorte. Comprar itens e matérias. E vamos comprar o primeiro disco nosso aí. Matérias tem a de cura, de fogo, de gelo, eletricidade e esquiva mortal. Por enquanto não vou pegar nenhuma. Só o disco mesmo. Obrigado. Se você estiver no mercado para algo mais, vá para comprar. Especialmente se a Tifa está com você. Vamos ver o que está acontecendo, ok? E deixe-nos saber quando seu filtro de água precisa mudar. Sim. Sim. Ele é um regulador. Ele está aqui. Ele pode colocar uma cerveja gratuita. Para você, talvez. Bem... Você poderia tentar ser um pouco mais bonita. Para ganhar dinheiro gratuito? Não é meu estilo. Não é meu estilo. Nosso próximo stop é a Stargazer Heights. A vizinha é um cliente. Só conhece ela. Então você sabe o que esperar. Lembre-se. Ela é uma boa amiga da Avalanche. Então seja bom. Por favor. Não posso ajudar, mas tomar um pouco prazer em sua panique. Mais do que um pouco. Parece que foi feito por um grupo terrorista chamado Avalanche. Mas isso não é a primeira vez que... Nada a reportar. Ei, Mauro. Tenho alguns filtros para você. Tifa! Minha querida, querida! Oh. O que ele está fazendo aqui? Trabalhando? Seja bom. A Cloud está me ajudando com coleções. Você melhor cuidar dela. Eu estou muito bom em cuidar dela, sabe? Isso eu faço. Mas ainda melhor ele do que você. Sem brilho. Sem brilho. Sem brilho. Sem brilho. Mas sem habilidades. Eu tenho habilidades. Seja bom. Eu estou fazendo o meu melhor. Você parece muito louco. Você está conseguindo dormir? Um bom restante vai curar qualquer coisa, eu te digo. Uma leitura e verdadeira para a vida na terra. Estou certo? Isso você está. Agora, seu dinheiro. Obrigado, Mauro. Você está cuidando de você. Não faça nada que eu não faria. Não faça nada. Marl está ótima. Ela me ajudou a me montar em volta no dia. Você... Estou aqui uma vez ou não? Cinco anos, dê ou dê. Mas... Não importa isso. Nós temos que te dar dinheiro. O último parque é a loja de armas. Ei, se não é Tifa. Você está aqui para o filtro? Hum? Não. O último filtro não faz nada. Nós estamos muito desculados sobre isso. Espero que este vai funcionar melhor. Segura suas explicações e sai fora! Tudo bem. Se você puderá-se apenas aproxar sua billa, nós vamos para o nosso caminho. O diabo? Você está me pagando para as suas caras mortas? Minha associação está lidando de pagamento. Você acha que você pode ir aqui e ter o seu caminho? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Não. Nesse caso, eu tenho uma sugestão. Quer ouvir isso? Se você é sério sobre se tornar um mercador, então você vai precisar começar a fazer conexão. Não é o que você sabe, mas quem você sabe, sabe? Uma outra leitura para a vida na terra. O que você sabe? Sim. As conexões te dão trabalho. As conexões te dão trabalho. As conexões te dão trabalho. E mais de trabalho te dão melhores conexões. Como eu começar? Hum... Por que não ajudar a escritura? São principalmente voluntários, mas você vai conhecer pessoas. Sim, ok. Não vi ninguém no ofício, então vamos entrar no topo. Aí o caso de comprar armas aqui, que se você tentar, ó... Eu não tenho nada para uma puta punk como você! Vá fora daqui! Não tem melhor maneira de manter você e sua família segura que com a arma de sua própria. Vá ver a nossa seleção. Então... Vamos seguir ali, ó... Visite a patrulha da vizinhança local com a Tifa. Visite a patrulha da vizinhança local com a Tifa. Temos que fazer algo sobre os monstros... Hum... Não sabia que você estava segurando o porto. Ah? Ah, oi, Cloud! Quer ir para se juntar no veículo? Depende. O que faz esse veículo do veículo? Hum... Muita coisa, realmente. Mas a nossa prioridade... é cuidar de todos os monstros... que vão viajar na cidade. Isso... ensinando os locais como se defendem. Como eles dizem... O único que vai procurar para você é você! Cloud é um ótimo lutador, mas apenas nós sabemos disso. Se ninguém conhece ele, ninguém vai contratá-lo. Eu pensava que se ele se juntasse, ele poderia ter seu nome lá. Isso funcionaria para todos! Na verdade, nós podemos realmente usar sua ajuda. Nós não podemos pagar você e matar, mas vamos fazer algo. por exemplo... Ah-ha! O que com a sua arma? Eu posso modificar para você. Não, obrigado. É tudo bem como é. O que? Você é algum tipo de purista? Eu sei que eu nunca vou passar a chance para melhorar minha habilidade. Vamos lá. Pelo menos deixa eu te mostrar como é feito. Agora você pode melhorar suas armas. Gaste PH, ponto de habilidade para desbloquear habilidades especiais em suas armas. Iniciar tutorial. Você pode melhorar suas armas e desbloquear habilidades na seção de melhoria de armas. Aperte X. Primeiro escolha o personagem cuja arma você quer melhorar. Aperte X para selecionar o Cloud. O número à direita de cada arma é o valor de ponto de habilidade. Esse valor aumenta conforme o personagem sobe de nível. Em seguida, escolha sua arma que você deseja melhorar. Aperte X para selecionar a espada destruidora. O número ao lado dela é a quantidade de pontos de habilidade que você pode gastar na arma. E aí os núcleos aí, ó. Aprimore suas armas e desbloqueie habilidades. As habilidades de armas são desbloqueadas com o uso de pontos de habilidades. Cada arma tem sua própria quantidade alocada de pontos de habilidades. Use o analógico ou seta para selecionar e desbloquear habilidades de arma. Que aí nesse núcleo aqui, ó. Núcleo de espada destruidora. Matéria de evolução embutida na espada destruidora. Use pontos de habilidade do Cloud para desbloquear habilidades e aumentar a capacidade da arma. Aí nessa aqui. Cada habilidade vai gastar quatro pontos aqui. Nós temos aumentar o ataque físico, o ataque mágico, o máximo de ponto de vida e mais cinco por cento no dano de ataque potente no modo justiceiro. Então, o que eu sempre costumo focar primeiramente é de aumentar o número de matérias e ponto de magia. Mas como nenhum deles tem, então vamos colocando o ataque mágico e o máximo de pontos de vida. Para automatizar a alocação de pontos de habilidades, selecione uma arma e aperte o triângulo para alternar os ajustes de melhoria de armas. Escolha a opção mais adequada para sua estratégia de combate. Desbloquear habilidades traz os mais diversos efeitos positivos, com o reforço de atributos de armas e mais espaços de matéria. Quando o personagem sobe de nível e o máximo de ponto de habilidade da arma equipada aumenta, essa arma também sobe de nível, dando acesso a mais habilidades. Esse é o fim do tutorial. E aí, com isso, você pode colocar para equilibrado, priorizar ataque e defesa, mas eu gosto de fazer manual mesmo. Tudo pronto? Não é necessário dizer, você vai ter que experimentar para apreciar a diferença. Obrigado. Vamos lhe fazer um melhor. Espere as palavras para todo mundo que vai ouvir sobre o novo Mercantown. Entre ele e Wedge, não há ninguém que eles não conhecem. Então, eu vou marchar pelas ruas cantando suas praias, mesmo com um estômago vazio. Então, onde estão esses monstros? Scrapp Boulevard. Boa pesquisa. Ei, Cloud. Eu venho com você. Não. Eu tenho isso. Mas... Você não sabe o caminho, não é? Nós não. Claro. Claro. Eu conheço essas ruas melhor do que qualquer um. E aí, a Tifa entrou no grupo agora. Que agora... Cloud foi contratado pelo Biggs para exterminar monstros. Para isso, ele vai com a Tifa para a Avenida da Sucata. Um trabalho para a Patrulha da Vizinhança. Vá até a Avenida da Sucata para cumprir sua missão. Antes de irmos lá, tem outro pote aqui, ó. Um frasco de ete. E aqui, proibido. Aqui é acesso proibido. E veja que tá mostrando pra cá, ó. Que ela fica pra cá. Vamos descer, então. Vamos fazer algo sobre os monstros no Scrapp Boulevard. O Scrapp Boulevard está no sul. Passar as barricades, deveria manter os monstros fora. De qualquer forma, nós devemos preparar, apenas em caso. Aí você vê os comentários que o pessoal vai fazendo. Boa sorte, Tifa, e cuidado! Aqui é o Scrapp Boulevard. Eu não posso ver os monstros se você estiver pronta para casa. Aqui, ó lá, ó. Livre-se dos monstros na Avenida da Sucata. E o mais que nós colamos, o mais que eles aparecem. E veja que aqui nós recebemos uma matéria também, ó. Uma matéria de gelo. Que nós obtivemos aqui. E aí é o nosso primeiro desafio. Conte-me o que você tem. Cuidado! Uau, então é o que um soldado parece ser uma ação. Isso foi apenas uma matéria. Eu acredito. Vamos continuar com isso. Ok, esse proféu você liberta um aliado seu igual a Tifa estava preso ali agora há pouco. Enfim! Enfim! Aí, a gente mudando aqui, ó. Tifa é excelente em combates à curta distância e faz o uso de combos para causar muito dano. Aperte o quadrado para executar um ataque normal ou segure para lançar uma pancada poderosa. Poder imensurável pode ser usado para incrementar sua habilidade exclusiva, além de aumentar o número de ataques que podem ser encadeados na sequência. Deixe-me o trabalho da Tifa! Todos os animais precisam! E aí, eliminamos, então foi. Dois antídotos Que aí é pra ajudar contra o veneno Aí vamos testar as habilidades da Tifa aqui Olha lá, com a Tifa você pode apertar triângulo para executar a técnica marcial gancho turbilhão Para acessar técnicas mais avançadas você deve usar o poder imensurável para aumentar seu nível energético No nível 2 você executará onipotência e no nível 3 ascensão e queda Ao executar uma técnica avançada sua energia será reduzida em um nível As técnicas marciais da Tifa são eficazes contra inimigos atordoados e o dano adicional aplicado será maior durante esse estado E assim a gente vai conhecendo os personagens Você também, é um pouco surpresa Bem, eu já estive aqui 5 anos agora Se você não se procurar por você, ninguém mais vai Por favor, esse é o teste Isso é um passo? É isso? Você tem que aprender se você estiver sem se torna Ok, vamos arrumar isso É em você Ok, vamos lá Prende 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 Prenta Prende Prende De boncete Demand Prende Bem, eles não vão ficar longe Claro que não! Mesmo assim, as pessoas serão agradecidas por a paz e o quieto no meio do tempo. Um ganho é um ganho, sabe? É verdade. Acontece-me, isso vai fazer maravilhosos para o seu rep. Certo, vamos ver com o Biggs e o Wedge. Não parece como é que eu fui. Essa é uma espada gigantesca. Você sabe, o que é que eu vou fazer? Você sabe, o que é que eu vou fazer? Você sabe, o que é que eu vou fazer? Você sabe, o que é que eu vou fazer? Halley, eu tenho um caminho! Já está aqui? Eu tenho todos os últimos, também. Agora o slum deve estar segura. Vocês são máquinas! Bom trabalho. No meio do tempo, nós dissemos a todos que pudemos sobre você. Então eu ouvi. Eu tenho que perguntar, mas o que você disse? Tudo bem. Tudo bem. Tudo que você tem que fazer é manter o bom trabalho. Tudo bem rápido, eu prometo. Como é a espada, por exemplo? Bom. Ficou feliz de ouvir. Parece que é o perfil para você. Sim. Há muito tempo. Você está bem? Eu estou bem. 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 É uma história longa. Eu tenho tempo. Por que não me diga tudo sobre isso, enquanto nós tentamos arrumar mais trabalho para você. Isso parece ótimo! Eu também vim. Não, não. 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 Pense nisso por um minuto. Eles não nos veem em anos. Você seria uma terceira roda. Ei, antes de voltarmos para isso, por que você não veja as armas? Sem necessidade. Vamos lá. Os alunos provavelmente ouviram tudo sobre você agora. Pode te tratarem melhor. Eu não sei sobre isso. Vá até a loja de armas. Então, vamos voltar lá. Isso deveria ser eu! Sim, eu não sei. 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 Espera aí. Eu ouvi que há um monstro que vai levar qualquer monstro. Você é o cara? A palavra é rápida por aqui. O que é que eu sou? Desculpa sobre antes. Eu fico ansioso quando o negócio é lento. O cara da sua linha de trabalho precisa de armas, não? Por que não tentá-se esse por um tamanho? O seu é na casa. O cara do que você, Ruck, e minhas armas é bom adivar. Pensar sobre isso. Ok. Ou se você quiser olhar para outra coisa. Algo mais? Apenas um olhar. Aqui tem armas e armaduras e acessórios. Aí você vê o bracelete de ferro que a gente chegou a adquirir lá num dos baús no capítulo 2, que também aumenta a defesa e defesa mágica da Tifa. E o Bracelete Estelar, um bracelete criado por comerciantes para otimizar o uso da matéria, que faz abaixar defesa e defesa mágica, mas em compensação equipam uma matéria a mais. No momento dá pra gente comprar um aqui pra Tifa, mas vamos ver primeiro os acessórios. A Munhequeira do Poder, que aumenta o ataque da Tifa, Colete à Prova de Balas, que é o colete favorito da maioria dos soldados da Xira. Os Brincos, que é adornado com fragmentos de matéria, aumenta o ataque mágico da Tifa. O Talismã, que é um amuleto dourado com escritos ancestrais, aumenta o poder de concentração. E os Brincos da Sobrevida, brincos imbuídos de um espírito capaz de recuperar a consciência desvanecente. Que aí começa a batalha com o efeito do atributo de auto-vida e quebra-se quando é usado. Aí falando, aumenta o vigor em 5%, a magia, a vitalidade e a força. No momento, vamos estar comprando aqui um bracelete de ferro e uma outra Munhequeira do Poder. Não seja um estrangeiro. Desde que você tem uma nova arma, vamos ver se não podemos colocá-la de bom uso. Vamos lá, vamos conversar com o Weimer. Quem? O cara que traga todas as requerências que vêm para a watch. Você nunca sabe, pode fazer um trabalho em sua parte. Onde ele está? Oh, ele deve estar em volta no ofício por agora. Que aí, ó. Claude eliminou os monstros da Avenida da Sucata. Ele está começando a ficar famoso na comunidade. E entramos agora no Resolvendo Problemas. Fale com o Weimer no QG da Patrulha da Vizinhança. Antes disso, vamos olhar a arma nossa aqui, ó. Aqui, ó lá, ó. O Impulso Focado, que é a habilidade da Espada Destruidora. Avança contra o inimigo com um golpe perfurante que atinge várias vezes. Aumenta bastante o atordoamento, que é aquele que eu mais uso. E a Lâmina de Ferro vem o golpe triplo. Ataca três inimigos em uma sequência rápida, causando mais dano a cada golpe. E aí o bônus de proficiência é ataque três ou mais inimigos. E aí a Lâmina de Ferro, que é uma espada forjada com minérios de ferro selecionados. Vamos ver quais são os itens dela, ó. Defesa, máximo de ponto de vida, menos 10% de dano físico ao se defender. E mais 5% no dano de contra-ataque no modo justiceiro. Então vamos aumentar a defesa e o máximo de ponto de vida. E vamos ver com a Tiffa aqui. As Luvas de Couro, ó. Aí a habilidade Voador, ó. Salta no ar e desfere um chute arrebatador. Bônus de proficiência, finalize um inimigo. Vamos ver o que que dá pra melhorar na Luva de Couro aqui, ó. Aqui é o núcleo de Luvas de Couro. Matéria de evolução imbuída, tá? Capacidade da arma. É sempre a mesma descrição. Aí ataque físico, velocidade, máximo de ponto de vida e máximo de ponto de magia, ó. Eu falei que um dos primeiros focos meus é o máximo de ponto de magia. E aí vamos aumentar o ataque físico aqui também. E aí vamos na parte aqui das matérias e equipamentos. Colocando a munhequeira do poder na Tiffa também. Aqui, ó. A matéria de chacra, ó. Permite que você recupere o ponto de vida e cure veneno. A recuperação de ponto de vida depende do dano sofrido. E quanto menos ponto de vida, maior a recuperação. E aí vamos equipar aqui a matéria de gelo aqui que a gente havia adquirido. Que permite o uso de magia de gelo. Que a gente já tinha visto a de eletricidade e fogo. E aí agora vamos trocar aqui, ó. Diminui a quantidade de ponto de magia nosso pra cair dois, mas aumenta a quantidade de ponto de vida, ataque, ataque mágico e defesa. E você pode mover a matéria da arma anterior, sim. E nós temos espaço pra equipar mais uma aqui, ó. E aí vamos colocar a de ponto de vida, então, que é a que a gente ainda tem sobrando. E aí vamos correr atrás de conseguir as habilidades das armas, então. A tallya Monster Slain has been updated. Got new numbers for Monster Slain this month. It's you! You're the merc everybody's talking about, am I right? Yeah. Aí ó lá, ó. As recompensas lá, ó. 10 monstros derrotados, a gente ganha 5 poções. 20, a gente ganha um par de sobrevida, e 50, um orb de matéria de ponto de magia, ó. Então, nós temos que atingir essa quantidade aí, ó. Yeah, searching for candidates. Ah, hey there, Tifa. You need a helping hand? Actually, I wanted to introduce you to an old friend of mine. This is Cloud, he's a merc. Ah, you don't say. Hey, well, we're always on the lookout for experienced fighters to help us deal with the bigger critters. I'll take on anything, for the right price that is. Experienced and cocky, huh? If it's a challenge you want, I might have a few good ones. Your clients can fill you in on the details. Prove yourself with these jobs, and I'll see if I can't find you some more. Thanks. Tarefas diversas, ó. Missões. Use para acessar o mapa e o R2 para abrir missões. Lá você verá os trabalhos disponíveis. É possível resolver várias missões de uma vez. Quanto mais serviços você realizar, maior será a sua reputação entre os moradores da região. Candidate detected. Performing physical analysis. Sizeable weapon, excellent cardiovascular health, and impressive lung capacity. Perfectly balanced muscle and bone structure. An optimal candidate. My name is Chadley. I'm an intern for Shinra's research and development division. I hope you'll be interested in helping me with my research. Please accept this as a down payment. I would like you to set that assessed materia in your equipment, and use it to gather intelligence in battle. This data will help me to develop new types of materia. I'm not interested in working for Shinra. You should know that I work actively to undermine Shinra's efforts. I'm sure you of all people can appreciate the tremendous power of materia, as well as help might be wielded against your corporate enemies. And if you later decide that I am not worthy of your trust, you can do what you do best. I will hold you to that. Excellent! Then we shall work together so long as you deem fit. Once you've completed your task, please return and report to me. Informes de Combate Quando você cumprir missões de informe de combate para o Chadley, ele desenvolve novos tipos de matéria. Confira as missões de informe de combate no menu principal. Você receberá recompensas extras se enviar o relatório enquanto sua respectiva missão estiver ativa. Que aí nós obtivemos o analisador de combate e apareceram as missões para nós ali, ó. Nós liberamos as missões secundárias. Que aí você tem que concluir no mínimo uma para poder estar seguindo adiante. Aí, como nós estamos passando pelos capítulos a primeira vez, eu vou estar concluindo todas aqui no momento. Aí os relatórios do Chadley, ó. Um jovem e excêntrico pesquisador. Chadley precisa de ajuda. Use a matéria de análise para obter informações de adversários. Que é a missão nossa. Vamos estar fazendo uma de cada vez. E aí os informes de combate aqui, ó. Biografia de Monstros, parte 1. As condições extremas que certos monstros enfrentam, proporcionam a eles habilidades curativas exclusivas. Meu objetivo é canalizar essas habilidades em forma de matéria. Analise inimigos para obter mais informações. Que aí fala para analisar dois tipos de inimigos que aí a gente obtém a matéria de autocura. A gente libera ela. Então, vamos na matérias e equipamentos aqui. E vamos fazer uma mudançazinha aqui. Trocar a matéria de PV pela de análise. Que permite que você use a análise. Vamos estar indo lá nos monstros. É aqui, ó. Encontre os clientes e realize os trabalhos. Que é a próxima missão nossa aqui. Aí vamos voltar aqui na avenida da sucata. Como a gente ouviu a Tifa falando, os monstros vão reaparecendo. Então, é um excelente local para se conseguir. Habilidades. Análise, ó. E aí vamos pegar o ratizom. Aí, ó. Grandes ratazanas que surgem na comunidade em busca de comida alertas e desconfiadas. Andam sempre em grupo. Não há dados táticos disponíveis. Aí falando da recompensa que a gente ganha de 19 pontos de experiência. E o Gil e tudo mais. E aí mostra pra você ali quanto de vida ele tem ainda. E aí você olha, ó. Os outros com a interrogação ali. Mas o glutão lá, tudo em interrogação, ó. E aí você olha, ó. Sempre indo pouco a pouco. Vamos aumentar o ataque físico aqui da espada de excluidora. E aqui na lâmina de ferro também. Vamos estar aumentando aqui o... Menos 10% de dano físico ao se defender. E aí aqui agora também... Você abre os informes de inimigos, ó. Segurança e tudo mais. Aí mostra quantas eliminações fizeram. Mas com a lupa aqui aparece o que você já analisou, ó. Aí ele mostra pra você aí o inimigo. Aí a legenda de ícones aí que eu não tinha mostrado, ó. E aí... As habilidades que ele tem, ó. Aí você vai aqui. Fala sobre os inimigos, mas não tem nenhum dado ainda. Só os que aparecem a lupa aqui, que é os que você analisou. E que dá pra ver melhor. Mais informações sobre eles. Então vamos nessa. Procurar mais inimigos para serem analisados. E aí vamos usar a habilidade da voadora aqui, ó. E aí vamos obter a análise dele aqui, ó. Glutão, ó. Insetos grandes encontrados por toda a comunidade. Sempre andam em bandos atrás de comida e caçando mamíferos pequenos. Ou até mesmo humanos. E aí, falando que pontos fracos e efeitos adversos, que é a magia e o gelo. Voltar ao Shadley, que aí quando você completa uma missão secundária, você pode voltar direto pro personagem automaticamente. Mas eu não vou estar voltando porque eu vou estar correndo atrás aqui de derrotar outros inimigos aqui pra poder aprimorar aqui, ó. Continua. Habilidade, golpe triple. Apareceram magos. Amados, golpe triple. Vamos dar uma voadora vermelha ali. Vamos dar uma voadora vermelha ali. Aí, ó. E aí, ó. Aqui, ó. Aí, ó. As matérias e equipamentos aí, ó. Nós estamos só avançando aí com a lâmina de ferro aí, ó. Já foi pra 20% a proficiência dela. E a da Tifa aqui com as luvas de couro, 60%, ó. Que aí a gente vai adquirir a habilidade. Não vai dar uma voadora vermelha aqui. Beleza. Sim, eu tenho isso! É uma boa hora. Ô! É! Eu tenho isso! Um golpe triplo aqui, né? É assim, ok? Eu tenho você! Você está morto! Não! Não! Isso vai ser! Não! 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 Minha primeira habilidade! Você trabalhou um bom sujeito! Ok! Com isso, agora nós obtivemos 50% da proficiência do golpe triplo mas completamos a voadora da tifa! Podemos fazer outra melhoria nas luvas de couro Então, vamos aumentar o máximo de ponto de vida aí da tifa! Não! 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 E aí agora então vamos voltar ao Shadley informes de combate coletado informe ao Shadley Não se engane isso Heleza a gente que se enganou no Crap Boulevard Cloud, você foi o primeiro a cumprir os dados que eu pedi Aqui está o resto da sua pagação Eu tenho desenvolvido novas matérias Você gostaria de ver? Mais pesquisas para o Shadley Acumule informações de combate e compartilhe com o Shadley para que ele desenvolva novas matérias que ficarão à venda Tente coletar muitos informes de combate para desbloquear missões especiais do Shadley Redefinir melhoria de armas Você pode pedir ao Shadley para redefinir as melhorias de suas armas As armas podem ser redefinidas quantas vezes quiser, contanto que você possa pagar Todos os pontos de habilidades usados em melhorias originais serão reembolsados Matéria de análise que nós podemos comprar e a matéria de autocura que nós liberamos Aliados muito feridos são curados até um limite de vezes Não é ativada se não houver cargas de BTA e PM Suficientes ou se o jogador estiver controlando o personagem Então vamos sempre ter uma matéria dedicada pelo menos Eu planejo desenvolver mais matéria no futuro Comentemente, nós podemos cumprir o suficiente poder para destruir Shinra Eu vou continuar preparando mais reportes de batalha de Intel O que eu espero que você me assista em completar Um novo informe de combate disponível e a missão concluída Isso foi bem! Talvez você encontre a sua chamada Hum... Foi tudo bem, eu acho Pense de cada trabalho como uma oportunidade Não para fazer dinheiro, mas para construir conexões Não é o que você sabe, mas quem? Você lembrou Não sou uma professora paciente Talvez não sou uma professora paciente Nessa vez Oh boy Oh, Barrett deveria ter terminado Coletando seu dinheiro de dinheiro por agora Então o que você quer fazer? Voltar para a barra? Que é lá Que agora Resolvendo problemas Encontre os clientes e realize os trabalhos Vá até o sétimo paraíso para receber seu pagamento Que então você pode optar Em fazer as outras missões secundárias Ou você pegar e ir direto lá para o trabalho Para o bar lá Que aí você não consegue mais fazer as missões Indo para lá Direto Como eu disse, eu vou estar fazendo todas as missões As 5 e as 6 aqui que estão com interrogação É porque conforme foi informado Através do que a gente for Se a gente conseguir fazer as outras Que aparecem novas Aí a biografia de monstros Parte 1 Que nós concluímos Elementos mágicos Parte 1 O objetivo é desenvolver uma nova matéria elemental Com base em análises de alvos afetados por magia de fogo Gelo e eletricidade Aí atinja inimigos vulneráveis a fogo Gelo ou eletricidade usando a magia apropriada Número de ataques 1 para cada elemento Tem 2 de 3 Porque a gente já atacou o caranguejo Com a da eletricidade E os guardas com a de fogo Que é o ponto fraco deles Faltando só de gelo agora Efeito de atordoamento Parte 1 Atordoar um oponente pode ser muito vantajoso em combate O objetivo é desenvolver uma matéria de suporte Para ativar esse efeito de maneira eficaz Mais dados são necessários para comprovar essa eficácia Aí usar habilidades exclusivas em inimigos atordoados E encher a barra de BT a 10 vezes Que então a gente libera a matéria de primeiro ataque E efeito de atordoamento Parte 2 Minhas pesquisas indicam que o moral em combate aumenta Quando o adversário é atordoado Meu objetivo é analisar esse fenômeno E replicar algo semelhante em forma de matéria Mais dados são necessários antes de tentar desenvolvê-la Que é atordoar 5 tipos de inimigos Para liberar a matéria de reforço de BTA Aí com isso então A gente já sabe as próximas missões nossas Vamos então A missão aqui da infestação de ratos Fale com o dono da loja de itens Vamos até ele então Fale com o dono da loja de itens Fale com o dono da loja de itens Isso aí nós já percebemos lá na avenida da sucata Missões aí O dono da loja de itens está preocupado com a infestação de ratos Vá até a área mais afastada da comunidade e elimine ratos homens até que os ratos próficos apareçam Que então aqui pelo mapa aqui ó Ele mostra aqui ó Afastadozinho aqui ó Pra trás do sétimo paraíso Vamos estar indo lá então I don't see any doom rats around Só fazer aqui que eu tinha esquecido de equipar aqui o bracelete de ferro na tifa E aí vamos colocar a matéria de autocura nela A gente tinha comprado o bracelete e eu esqueci de colocar nela Mas vamos voltar lá na loja conforme a tifa recomendou Bem, os ratos são demais para lidar? Eu estou só brincando com você Eu ouvi que você pegou alguns ratos homens O que é legal e tudo, mas o trabalho era para eliminar os ratos doom Não é grande Vá para lá e terminar o trabalho E nós estamos bem Então atualizou depois Agora que os ratos homens foram eliminados Os ratos próficos devem surgir em breve Volte para a comunidade e espere eles aparecerem E aí com os ratos próficos é que a gente vai completar o informe de combate aí Que está faltando Da matéria de gelo Vamos analisar aqui Eu tenho seu nome Ratos próficos Variação do ratos homens Maior e mais inteligente Essas criaturas não temem humanos e buscam vingança contra quem machuca seus parentes Cause uma certa quantidade de dano para deixá-lo suscetíveis a atordoamento E aí você vê que o ponto fraco também é o do gelo lá Que você vê que o gelo está com ativo Então vamos pegar aqui Com ela Vem levar as peírem ou não vai passar as peírem Vem lá Você está em cima Vem lá Isso é isso Está em cima Agora Tentando completar o golpe E aí você conseguiu Você está terminando Você está terminando Agora Vamos terminar Eu não quero que você vá Até a próxima Tchau Vem lá Isso é isso Apenas assim, ok? Eu te entendi! Vamos voltar para a loja de itens sim. Dessa vez nós vamos. Os ratas próficos foram eliminados. Informe o dono da loja de itens. Finalmente conseguimos pegar esses Dooms, hein? Obrigado, galera. Você é o maior! Estamos tão mortos aqui, eu pensava que eu deveria ter que abrir a loja de itens para bem. Bom, eu tenho uma ideia. Escute-me, se o cara que cuidou do problema do rato da cidade disse a todos onde ele gostava de comprar... Bem, o que você diz? Eu vou fazer o custo seu tempo, claro. Eu te dar um incentivo. Eu te falar com o Wymer e meus clientes. E qualquer outro que ouça. Você estará jogando no trabalho antes de você saber. Sim, claro. Ok, então. Isso é o que eu gosto de ouvir. 7º do céu. A nova cidade de Mercantown e minha pequena loja. Eu posso ver agora. Nós vamos limpar! Apareceram duas novidades para comprar, ó. A super poção 3 dela aqui. E a matéria de purificação, ó. Que a gente não tinha dela. E vou comprar da de eletricidade também, que é a outra que falta. E aí vamos voltar lá no Shadley, porque a gente, além de concluir aqui o... Dos elementos mágicos, concluímos também o do efeito de atordoamento, ó. É duas matérias que a gente concluiu, que a gente liberou com isso. E veja que aparece um símbolozinho de missão no Wymer aí. Ei! Você tem outro trabalho para você, Arthur. Eu tenho que te dizer que eu estou agradecido por toda a sua ajuda até agora. Dois concluídos. E aí vamos lá, ó. Que é a matéria do vento que nós vamos precisar dela. E a matéria de primeiro ataque, ó. Eu espero receber todas as suas atividades de battle intel. Ok, veja que agora apareceu uma nova tarefa aqui, ó. Pra gente. Que é falando com o Wymer. Um determinado restaurante me disse que você pagou ele uma visita. Obrigado por ajudá-lo. Só que acontece, há outro trabalho que eu gostaria de oferecer. Agora que eu sei que você pode lidar em uma luta. Você tem um verdadeiro killer na luta, sabe? Um cachorro. Talvez você ouviu as pessoas falando sobre isso. Shinra muda feral. Um encontro foi em Scrapp Boulevard. Você acha que você está com isso? Eu vou lidar. Você é um salvador. Não tem ninguém mais por aqui. Não tem ninguém mais por aqui. Vai pegar ele, mano. É, olha lá. Uma fera raivosa. Fale com o Wymer e veja se ele tem novas missões. O Wymer precisa de alguém que elimine um cão de combate da Shinra que anda à solta pelas ruas. Encontre e elimine o cão raivoso na avenida da Sucata. Que aí essa missão você libera após concluir a da infestação de ratos, ó. E aí, concluindo essa do problemas na fábrica, a gente libera a missão 6 aí, que é secreta ainda. E aí, nós temos que procurar ele aqui, que não vai aparecer os outros monstros aqui. Só o cão raivoso vai aparecer. E aquela hora eu não cheguei a ir direto pro Shadley pra eu poder estar juntando... Aqui eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Cães de guarda que tiveram suas capacidades aprimoradas por meio de drogas. Como efeito colateral, esses animais muitas vezes entravam em um frenese sanguinário, por isso a maioria foi sacrificada. Mas alguns sobreviveram. Seus ataques não são interrompidos normalmente, sejam quais forem os comandos de BTA usados. Porém, certos ataques fazem com que ele entre em estado de descontrole, deixando-o suscetível a interrupções. E é também ponto fraco do gelo. Já está na hora. Acabou! Traga-o! Tá errado! Tá errado! Tá errado! Tá errado! E aí ele pega e foge. Oh, damn it. E aí atualiza a missão nossa lá. Persiga o Cão Raivoso. E aí nós temos que seguir ele que ele foi por aqui. Pessoal! E aí, por aqui, Tifa! Ei, Cloud! Eu levou o Hound em cima da área da frente. Ele está pôs, então tenha certeza que você está pronto. Ficou-se! Vamos fazer isso! Esse ataque é muito difícil! Ficou-se! 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 Eu não vou sair assim! Dê-lhe o seu armário! Pegue isso! Precisa passar? Precisa curar. É uma ganha, Weimer. E aí você vê as etapas aqui quando está indo de volta para algum lugar. Você cuidou do cachorro, não é? Pfff! Nós te damos um. Eu tenho que dizer, eu nunca vi um Shinra como assim. Sem curiosidade, quando exatamente apareceu? Oh, hoje. Os primeiros relatos vieram só esta noite. Ah, por que você perguntou? Espere um minuto. Há uma história louca sobre um laboratório de pesquisa Shinra. E aí, concluímos mais uma missão aí. E agora vamos para o problema. O que é isso? Isso significa para mim. E aqui eu pensei que você poderia saber algo que eu não tenho. Bem, acho que não. É uma grande organização. Claro que há muitos segredos que eu não sei. Sim, bem-vindo. Você tem o diabo. Isso é bom para mim. Você, senhor. Você tem feito um ótimo trabalho de limpeza e salvando as vidas. Obrigado. Essa cidade tem sido muito mais vivos recentemente. E tudo começou com você. Você é uma inspiração. Que aí obtivemos o acessório dos brincos de sobrevida aqui. Brincos imbuídos com espírito capaz de recuperar a consciência. Começa a batalha com o efeito de atributo auto-vida. Quebra-se quando é usado. Que aí se o personagem ficar inconsciente. Que aí é perder todos os pontos de vida. Ele volta automaticamente. E aí você perde o brinco. O sucateiro fica ali perto da onde a gente enfrentou os ratos. Opa. Sim, esse é a luz. Aqui. Isso parece assim. Olá, olá! Oh! O que ainda temos aqui? Tendo com certeza que você é aquele buraco que eu ouvi muito sobre o UCI. Você não está aqui para pôr praia, não? Os pessoas estavam certo. Você parece que você pode se self. Então algumas drakes ficam novos em casa na fábora de desazardado. Tem um item para comprar aqui. É o éter. E aí entramos no problemas na fábrica. O sucateiro precisa de alguém que possa eliminar os dragonetes. Fale com o Narjin, um membro da patrulha perto da fábrica abandonada. Certo. Vamos lá então. A fábrica está no Colvert Street. Estou bem, você não vai encontrar. Eu estava no ar. Antes que a gente subiu para o nível 11 com o Claude aqui, que aí dá para melhorar as armas dele aqui. E agora nós obtivemos totalmente a habilidade do golpe triplo. Que aí mesmo que a gente vá com a espada destruidora, a gente vai poder usar ele. Aí na espada aqui, vamos liberar o ataque físico mais 5 aqui. E na lâmina de ferro, que é a que a gente está usando no momento, vamos mais 5% no dano de contra-ataque no modo Justiceiro. E aí veja que tem um som aqui, ó. Tem um disco por aqui, ó. Ei, cara, veja isso. Esse som é muito lindo, não é? Você gostou? Você sente? Tenha uma copia. Que ele já entregou para a gente sem ter que comprar, ó. Que aí, a gente indo aqui no inventário. Coleção de músicas. Olha lá, ó. Um doce disco, um disco de música dançante e um disco de música no estilo hip hop. Que é o que a gente conseguiu aqui. Você vê que tem a numeração 1 e 27, que aí são a numeração específica deles. E você indo aqui e aparece aqui, ó. E aí muda aqui, ó. Investigue a comoção. Um trabalho bem feito. Fique longe de mim! Desculpe! Desculpe agora! Desculpe agora! Desculpe agora! Desculpe, assolos! Eu não fiz nada! Desculpe, punk! Ou o que? Desculpe você! O que está acontecendo? Por que você tem que me fazer assim? Eu estou passando com você! Então a segurança pública começou a perguntar perguntas e você sabe como o Johnny fica. É por causa da bomba de reação, eu acredito. Eu poderia ser errado, mas algo me diz. Eles não vão se assustar por apenas roughing ele esta vez. Nós temos que salvá-lo, Cloud. Ele tem a avalanche? Não. Ele realmente não sabe o que fazemos. Mas ele tem suas dúvidas. E... Ele é um discurso. Na verdade, sabe o que? Talvez eu possa ir em casa. Estou vindo. Então? Você está certeza? É o menos que eu posso fazer. Liga-se. Obrigada. Vamos lá! Ele pode ir para o juízo. E aí um trabalho bem feito. O Johnny foi detido como suspeito do roubo de um explosivo. Tifa decide salvá-lo temendo que ele dê com a língua nos dentes e... Leve as forças de segurança até o avalanche. Cloud a acompanha. E aí abrimos a missão. A reação da Shinra. Junte-se a Tifa e vá atrás do Johnny. Ele tem um olhar para o meu ser. Oh, meu Deus. Eu disse a Tifa, guarda-lo. Eu disse que você era para a minha mão. Ele não tem nada de ver. Eu disse a Tifa e a Tifa. Ele não tem nada de ver. O que diabo, cara? Você está tentando despegar minha arma? Não. Me derrubando pela rua assim, é uma... Ah, ow! Oh, um desigual desigual! Hmm. Vamos lá. Vamos, vamos lá. É uma forma de tratamento de um modelo-citizen de Midgar? Model-citizens não estão a blaster, agente. Então, por que você me diz por que seu ID apareceu quando estávamos a lei de casa? Huh? Você está tudo errado. Eu nunca pensava em um lugar perto de uma casa de Shinra. Hum, já começou a falar. Eu sinto, tudo que ele tinha que fazer era manter sua boca aberta. Sim. De qualquer forma, você distraga os policiais e eu vou... descobrir algo. Chegamos aqui no local de descanso, os bancos que tinham falado com a gente. Você parando para descansar aqui, ele recupera totalmente o ponto de vida e magia seu. É a máquina de vendas aqui. Vamos ver se tem alguma coisa ou não. Do nosso interesse, por enquanto, não. Vamos seguir, então. Mantenha os seguranças ocupados e salve o Johnny. Deixe ele ir. Quem é você? A cavaliar? Hã? É... é quem eu acho que é? Ah, é! Vocês realmente vêm me salvar! Sabe o que você acha que você está fazendo! Aqui nós vamos. Vamos ver. Vamos analisar aqui o cão de guarda. Eu tenho um número. Olha lá. Cães militares, treinados por soldados da Divisão de Segurança Pública da Shingra. São extremamente obedientes, sendo capazes de farejar em cruzos e atacá-los com ferocidade. Use ataques mágicos para encher a barra de atordoamento deles rapidamente. E aí o ponto fraco deles é o gelo aí também. Assim como... Assim como o outro. Vem cá! Traga! Vem cá! Vem cá! Vamos analisar o segurança de elite que ficou faltando. Soldados de elite da Divisão de Segurança Pública da Shingra. Promovidos por apresentarem habilidades acima da média, geralmente são alocados em áreas de risco onde os conflitos são mais intensos. Bloqueie os ataques corpo a corpo para interrompê-los com mais facilidade. E aí o ponto fraco é o do fogo, ó. Toma uma voadora aqui pra acabar. E aí mudou lá pra falar com o Johnny. Ah... Então... Está terminando? Yo! Quem está lá? Se você está lá, então me ajuda! Ok. O que agora? O que agora? Ele é um falador. Hum? Uau! 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 Eu sei, mas... É tudo bem. Ficou de bico fechado. Entendem? Não mais. Cloud... E aí mudou lá, ó. Saia da área antes que os seguranças acordem. Vamos cascar fora daqui. Eu... 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 Eu estou preocupada com o Johnny. Eu estou preocupada com a gente. Nós temos que ir, certo? Certo. O que? É só... Você realmente mudou. Como? Eu acho que é... Eu acho que é... Sim... Seus olhos... Eles já estavam menos... É o Mako. Soldado. Lembra? Eu lembro. Então... O que você quer fazer agora? Ir para a barra? Ou... Você quer fazer outro trabalho ou dois? Que aí... Vá até o Sétimo Paraíso para receber seu pagamento. Ou então continuar as missões aqui. Que aí vamos voltar a do... Problemas na fábrica. Independente se você fizer missões ou não, vai ter que passar por esse momento aqui. No que você tentar voltar para o Sétimo Paraíso, ele pega e aparece essa missão de resgatar o Johnny. Aí antes da gente ir lá, vamos só pegar o outro pote aqui. Duas super poções. Agora sim, vamos seguir adiante aí para a fábrica. Não. Se a planeta... Ei, a área não tem a fábrica. A fábrica 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 não tem a fábrica. Hã? Espere um minuto. A Tifa? Não me diga que você está aqui para cuidar dessas coisas. Você? Nesse caso, seja meu amigo. Sim. Nós acreditamos que há pelo menos dois grupos morrendo em algum lugar dentro da fábrica. Encontre e coloque eles todos. Certo. Tem problemas na fábrica. Há dois grupos de dragos no depósito. Elimine todos eles. Então nós temos que encontrar eles aqui. Umas caixas aqui. Veja que lá do outro lado tem uma matéria, mas não tem como a gente pegar ela daqui. Vamos ter que dar a volta. Nos corrida é difícil. Também sim. Muitos meninos. Euaeda. Essa é a forma de fazer isso. E subimos de nível com a arma também. Quando isso acontece, vem uma novidade. Aparece outro núcleo. Subnúcleo da espada destruidora 1. Desbloqueia habilidades da espada destruidora. Cada vez que você sobe a arma de nível, você pega e libera um novo subnúcleo. E que gasta mais pontos de habilidade que o anterior. Aí tem o ataque físico, ataque mágico, defesa e defesa mágica. Vamos aumentar o ataque físico da espada. Espada destruidora. E na lâmina de ferro. Vamos ver o que libera no subnúcleo. Ataque físico, ataque mágico. Ataque mágico quando há muita vida. E defesa física quando há muita vida. Então vamos aumentar o ataque físico dela aqui. Vamos seguir o caminho aqui. Não, aqui foi por onde a gente entrou. Pra cá. Procurando os dragões. Vamos lá. aparecido para a gente antes que a gente tem que manter o preângulo pressionado ali e aí a gente chegou aqui no local onde estava a matéria aqui ó a matéria de fogo local de descanso e vamos ver aqui na máquina de vendas mesma coisa e vamos estar subindo aqui e aqui nós encontramos algo localizado vamos analisar aqui para a noite a lá o dragonite lagartos voadores que lançam magias e vivem na comunidade costumam voar mais perto do chão do que seus parentes maiores use ataques mágicos de vento até deixá-los suscetíveis a atordoamento quando atingidos por ataques mágicos ficam caídos no chão por pouco tempo e aí o caso do do o 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 Não! 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 Aqui, olha lá. Há outro grupo de dragos em algum lugar. Encontre-os e dê um fim neles. Então, vou equipar a matéria do vento aqui no lugar de esquiva mortal, pra usar nos outros lá. Se você olhar aqui nessa porta, vai ver que ela está acrancada. Não tem como a gente acessar ali. E aqui a gente abre outro caminho. E aqui a gente abre um atalho aqui. Aquela volta toda que a gente deu antes, não teria que necessitar da outra vez. Abrimos o caminho aqui pra próxima parte. Onde se encontra outro Dragonite aqui. E vamos usar a magia do vento nele. E vamos usar a magia do vento nele. Alvo eliminado. Mas ainda não voltaremos pro sucateiro porque aqui tem outro portão pra se abrir. E aqui, olha lá. Só que esse daqui a gente vai obter um item aqui ó. Aqui ó. Duas ampolas de sedativo. Que a gente obteve um novo item aqui. No lugar agora, a gente vai obteve um item aqui. No lugar inteiro, não vai alçar a implementation. Por causa do caminho. Nós conseguimos desesperar. Que a gente vai obter um item aqui ó. Um termino com o rato que vamos usar no lugar. Não vai abrir a minha porta pra não. Eles são oficiações são fãs. Você é melhor do que isso. Uau! Você é melhor do que isso. Ataque físico, máximo de pontos de vida, mais 10% no dano de poder imensurável e novo espaço de matéria. Que eu falei que é um dos que eu sempre foco no início. Que libera para você colocar uma nova matéria. Então vamos estar indo lá em matérias e equipamentos e vamos equipar a de eletricidade nela. Que aí fica dois para cada, eletricidade e gelo com ela e o fogo e vento com o Cloud. E agora sim a gente volta lá para o sucateiro. Pra cá. Feliz cumprimento! A fábrica está aberta para o negócio de novo. Se a planta não fornece... Vamos voltar lá no sucateiro. Opa! Passei direto aqui. Ok, com isso, olha lá. Os dragonetes foram eliminados. Informe o sucateiro. Vamos informar ele. Ficou ridos desses drakes na fábrica, não é? Que desculpa. Eu não posso esperar para dar meus reguladores as boas notícias. Você é o verdadeiro, tudo bem. Continua, e eu posso ver você indo longe como um mercado nesta cidade. Eu trabalhei com a minha grande parte há anos, então acredite-me quando eu digo que eu sei o que estou falando. De qualquer forma, você está precisando aqui no pilar. Aparentemente, um outro cabrinho voce que está abrindo problemas. Acredito que você não consegue ter suficiente, não é? Bem... Não, eu entendo. Se você está bom em algo, você pode fazer isso em sua vida. Talvez você não conheça. Eu conheço um homem que encontrou seu nome quando eu vejo um. Continua com ele. Eu coloco a minha venda cada vez mais. Então, desculpa quando você está na cidade, não é? Eu acredito que muitas pessoas estão falando sobre você agora. Há esse maravilhoso mercado que pode lidar com qualquer coisa. O que eu fiz aqui não foi tão especial. Oh! Então você quer mais de um desafio, não é? E aí com isso nós pegamos e liberamos aqui a missão 6, ó. Aqui, ó. O sucateiro tem um novo trabalho disponível. Vá até o pátio do pilar. Que é o invasores voadores. Aí vamos estar indo lá então. Voltando lá na fábrica. A região da fábrica lá. Você vai ir para ver. Eu acho que todos sabemos que quantas pessoas... Se a flan.... Seria? Eu estou por favor, mas está fora nossa lei. E mostra os meus coelhinhos! Tepa, você não acredita nisso. Um drake ceruleano entrou no caverno de ferro. Mas esses dois clãus não se tornam a tirar o seu cabelo e fazer nada sobre isso! Ei, é isso? É você, o novo mercador! Então talvez você possa nos ajudar! O Drake está na fábrica de telégrafa lá. Mas para acertá-lo, você vai precisar de uma ferramenta de segurança. Você deve ser capaz de encontrar uma dentro de uma das caixas. Eu esqueço de que. Apenas os todos! A vizinhança precisa de alguém para eliminar o Drago Impírio na fábrica abandonada. Para entrar, use o cartão de acesso encontrado dentro de uma das caixas perto do local. Ache o cartão e elimine o Drago. Que aí é aquela porta que antes não tinha como a gente entrar. Que a gente tem que achar o cartão de acesso que agora vai estar escondido no meio das caixas. Aqui... Nós temos que achar ele no meio das caixas lá. Para ver você quebrando as caixas aqui, mas que não é nessas que nós está. Eu consegui. Apenas o Rundi. O Cherno da História. Por que que ele não deixa a gente pegar o vulcão na parede igual pega o dragonete no alto? Ó, a matéria de chakra melhorou de novo. A matéria de fogo também. Você está morto. A matéria de fogo também melhorou. Nessas caixas daqui que costuma tá o cartão. Aí ó. Essa é a chave? Sim. Olha lá ó. Indo no inventário aqui. Itens principais ó. Cartão de acesso da patrulha. Um cartão de acesso que abre uma porta na fábrica abandonada de Thaler. Que aí com isso então nós obtivemos a chave de acesso que antes não tinha como conseguir. Aí é só voltar aqui que a gente sai naquela sala onde enfrentou os dois dragonetes. só que agora com os vulcões aqui. Só que agora com os vulcões aqui. Por exemplo. No caso da magia fogo. A potência aumenta de fogo para fogo mais. E finalmente para fogo mais mais. Que é plus e plus duplo. Que é a mais forte. Para acessar as magias mais poderosas aperte as setas com o comando selecionado. Lembre-se que as magias mais poderosas consomem mais pontos de magia. Continuar. Taca um fogão nele aqui. Não nem precisou. Derrotou antes. Digo assim. Aí aqui agora a gente consegue abrir ó. Com o cartão aqui. Encontramos aqui o nosso alvo. Vamos analisar ele aqui. To beck. Drago Império. Lagartos alados que lançam magias. Costumam ser vistos voando pelo cemitério de trens. Use magias de vento e cause uma certa quantidade de dano para deixá-las suscetíveis a atordoamento. O vento gélido que as envolve causa dano. Mas pode ser temporariamente extinguido com magias elementais diferentes de gelo. E é possível aprender habilidade de inimigo ó. Que isso aí nós temos que conseguir a matéria de habilidade de inimigo para poder estar adquirido. Aí vamos usar a magia do vento nele aí. Aí vamos usar a magia do vento nele aí. Scatter! Como você vai? Põe! 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 E aí ele está, eu sabia que você era o cara correto para o trabalho, não há de negar que você é o verdadeiro negócio. Bem, não é como esses idiomas com suas excusas. Eu mais gostaria de ter um de vocês do que 20 deles. Eles estão fazendo seus trabalhos. Eu não posso esperar que eles estejam no seu pedaço. O que é exatamente o que você está tentando dizer, Merc? Você precisa de pessoas que podem seguir ordens também. Eu entendo agora. Eu ouvi que você era ex-Shinra. Eu acho que eu não deveria ser surpreendido que você iria para os seus amigos. Eu? Eu só estou procurando para minhas pessoas, tudo que há para isso. E aí nós obtivemos o Bracelete Estelar com ela. O Bracelete Estelar. Um Bracelete criado por comerciantes para otimizar o uso da matéria. Porém, ele no momento, a gente pode carregar uma matéria a mais, mas ele abaixa a defesa e defesa mágica nossa. Agora, só ficou faltando a missão do Amigos Perdidos. Fale com a Beth. Só essa missão falta para a gente concluir todas as seis missões aqui. O que a Gwen fala sobre você? Eu nunca sei. Talvez nós nunca deveríamos. Eu deveria estar trabalhando em Topshack. Estou feliz que nós não mais estamos aqui. Você, como está tudo indo? Eu gostaria que eu pudesse secar minhas roupas. Eu talvez precisasse sua ajuda um dia. Obrigada. Obrigada. Ei! Oh, olá! Uh, está Marlene com você? Não. Oh, ok. Estava meio que esperava que ela poderia me ajudar a encontrar meus amigos. Eu conheço alguém que pode te ajudar. Esse cara aqui. Sério? Ok, deixa eu te contar tudo sobre eles. Eles têm os braços e os braços longos. E eles são um pouco cabelos. Eles gostam de lugares onde há comida. E as pessoas bonitas dão-lhes tratando quando se acham. E os pequenos espaços. Oh, sim! E eles são catos. Estou procurando catos. Eles são amigos. Então, se você liga, eles vão correr. Todos os três deles. Por meus amigos, por favor! estão na casa. E aí, a gente tem que procurar os três gatos na comunidade. Um deles a gente já tinha visto no caminho. Que era lá na porta do bar. Aí vamos obter a última recompensa aqui. Oh, olha! Não acho que os números nunca foram tão altos antes. Nesse momento, não precisamos nos preocupar com os monstros de novo! Que coisa para poder dizer! Muito obrigado! Nunca esqueçamos de quantos beasts do sangue que você mantém nas nossas ruas! Ah, olhe esse ar fresco! Esse é o olhão de uma cidade segura e feliz! Uma que você poderia ser orgulhosa de chamar de casa! Você está bem-vindo, Initance! Vamos trocar pela de FPM! E aí na Tifa aqui, a gente equipa a matéria de cura no lugar da de Chakra! Não... Podia jurar que eu tinha... Ah não! É porque ela está equipada na espada destruidora! Por isso que aparece como o do Claude! E veja que ali naquela mulher tem um símbolo da missão! Ei, o que você está fazendo ali? Vem fora! Estou tentando encontrar um gato para sair! Ele pegou uma das minhas pastras e escurriu lá! Você será um gato e lhe dar uma mão? E aí... Fugiu! Isso é muito ruim! E aí, olha lá! Você avistou um gato, mas ele fugiu! Continue procurando! São três ao todo! Só que antes da gente sair ali... Vamos pegar um item aqui... Dois frascos de agrenalina... Dois frascos de agrenalina... E vamos lá na entrada do Sétimo Paraíso... Que é onde vai estar o próximo gato... Espera! Você ouviu isso agora? Eu acho que o gato de Betty estaria perto... Ele está aqui, olha! E aí, outra vez ocorreu o mesmo... Faltando um último gato... Ele está aqui para baixo... Ele ali na frente... Espera! Você ouviu isso agora? Eu acho que... Eu não sei o que é que você está aqui... Eu não sei se o gato... Eu não sei se o gato está aqui... 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 É... Ah, escra-me isso! Vamos voltar para ela... Os gatos estão bem, mas você não conseguiu pegá-los... Volte a falar com a Betty e peça desculpas... O que? Eles foram fugindo? Então... Eu nunca iria ver eles de novo? Vocês... Vocês voltaram! Eles disseram que um homem assustador estava lhe chasing! Obrigada! Obrigada! E com isso nós concluímos a última missão aí... Ok, então... Isso é outro gato sólido nos livros... Você sabe, toda a cidade está realmente impressionada com o que você fez... Então, mantenha-se... E você terá o suficiente de trabalho para mantê-lo por uma vida... Ah, graças a você! E não esqueça disso! Então, onde nós recebemos? Na loja ou algo? Sim... Mas... Por que não vamos voltar para os apartamentos primeiro? Pegue um respirador... Que leitura foi essa de novo? Leitura 1... Entendeu? De qualquer forma... Vamos lá! Enfim sós! Volte para o Morada Estelar com a Tifa! As descobertas que ocorrem nos capítulos variam de acordo com o que você faz neles... No caso, essa descoberta do Enfim sós... Você só consegue desbloquear ela vencendo as 6 missões secundárias do jogo... Do capítulo 3 aqui... Será que eu vou ser uma criança? Em cena todas as 6 missões secundárias do capítulo... Você libera ela! Huh? Alguém está voltando muito cedo? Não que eu me importe! Vocês também serão caras e trocaram seus filtros para mim? Eu deixei-os em suas casas! Claro! Não é tão rápido, você! Me dá um favor... Ela precisa de um amigo... Um amigo verdadeiro... Ah... Nós já somos amigos... Então quando ela fala, você está realmente ouvindo? Pensando sobre ela e suas sentimentos? Ou você está apenas passando as emoções? Vamos lá! E aí, olha lá... Troque o filtro no seu quarto... Vamos cuidar disso real rápido, ok? Claro! Venha lá quando você está pronto! Saia-me um sinto! Eu vou terminar em um pouco... Ah, finalmente. Então, depois que você deixou a cidade, eu deixei você de fora da corda antes, na sala, mas não esta vez. Bem, quando nós fomos crianças, todos queriam ser um soldado, certo? Sim, eu lembro que eles estavam na notícia todos os dias durante a guerra. O que é que... Quando eu consegui chegar, eles não precisavam de heróis mais. Não era nada como o que pensamos. Era apenas... trabalhando para Shinra, apenas... Eu me desculpe, eu sei que é um assunto que é um sujeito. Não é exatamente pequeno. Especialmente com alguém que você não viu em um tempo. Eu entendo. Mas ainda assim, é meio engraçado. Nós indo de forma separada, pensando que isso deve ser. Que nunca nos reuniríamos de novo. E então ouvir de todos os lugares que nós fazemos. Você sabe o que? Nós deveríamos celerar totalmente. Vamos se vestir e pegar a cidade. Realmente? Eu quero dizer, por que não? Vai ser divertido. Você ainda tem roupas focadas? Não tipo focadas, focadas. Mas eu vou descobrir algo. O que você acha que me adicionaria? Algo esportivo? Algo esportivo? Algo esportivo? Algo esportivo? Algo esportivo? Não acho que isso seria tão diferente da minha usual. Tenha certeza de escolher um outfit que vai com o meu, ok? Algo esportivo. Algo esportivo. Isso vai ser muito divertido. Você vai ver. Sim... Talvez. Ah... E nessa nota feliz... Eu acho que é hora de voltar para a barra. Vamos lá. Ah... Você não precisa de descanso? Honestamente? Eu estou sentindo bem boa. Marl não é sempre certo, você sabe. Para falar com a Marl que nós terminamos o trabalho. Ei Marl, nós cuidamos dos filtros. Então, vamos voltar para a barra agora. Cuidado vocês dois. Obrigado. Oh... Você está olhando bem, chipper. Ah... Eu não me sinto tão diferente. Deve ser minha imaginação, então. De qualquer forma, mantenha suas mentiras sobre você, Merc. Um token da minha apreciação. Seja bem com ela. E com isso, agora a descoberta em fins sós completada. Claude consegue fazer a Tifa sorrir e até a Marl se convence de que ele tem algo de especial. Aí, agora, vamos voltar ao sétimo paraíso para receber o pagamento. Portanto, primeiramente vou salvar aqui. Por precaução aí. E aí, vamos seguir adiante aí para o sétimo paraíso. Hein? E aí, vamos lá. Você deve estar cansado. A mesma coisa como você, eu acho. Podemos usar um pouco de coisa para tirar a frente, certo? Como é um coquetel refrescante feito de você realmente, que você pode se sentar e salvar? Tifa. Sim, eu estou sentindo um pouco. Ei, você acha que você vai ficar um pouco mais tempo? Talvez. trabalhar por um minuto. Estou construindo algumas salvações. Entendi. Então, o que vai ser? Quer ir para trás por um pouco? Nós voltamos. Você... Você... divertiu? Muitos divertidos. Ei, precisamos de vocês lá. Uh, agora? Então o plano é... Marlene, você quer ir esperar para o Jesse na frente? Ok. Me... Parece que nós estamos acabando para amanhã, então. Tem que ir para os detalhes com os outros. Antes que você faça, sobre minha pagação... Você vai ter seu dinheiro. Então, senta e escutem-se até que terminamos. Terminado. Tifa. Segunda hora, Tifa. Tifa... Tifa... O que vai ser? Não estou realmente no mood agora. Mas se você fosse, então talvez... Bem... Muitas pessoas diriam algo de amor agora. Eu tenho certeza que eles diriam. Ah... Mas você é um cliente mais discurso, não é? No caso... A nossa casa especial. O caos do Cosmo. Maravilha. Eu tenho que ir. Atenção. Ei, você vê as notícias? O bomba de reato foi o trabalho do grupo Avalanche. O inimigo número um público. Isso traz o seu coração, não é? Eles não sabem as nossas faces, então estamos no clima agora. Mas queremos capitalizar sobre esse momento. Falando de que... Você está chegando na próxima? Para o preço certo. Oh, você pode acreditar que eu vou ser muito empolgada para uma cria. Ah... Tifa vai nos juntar também, mas... Eu não sei. Mesmo um homem blindado pode ver que seu coração não está dentro. Ela nunca estava em português com as bombas. Então, se isso se trata de fazer ou morrer... Se eu tenho que colocar minha vida em mãos de alguém... Então... Eu gostaria que alguém fosse um profissional. Como você. Parece que está rolando paixão aí. Você ainda pode matar algum tempo. Olha... A Tifa saiu do grupo e... Fala para a gente se mover aqui, olha. Aqui, olha lá. Depois de libertar o Johnny, Claude e Tifa voltam para o sétimo paraíso. Os membros do Avalanche estão em uma reunião estratégica. E, portanto, Claude não consegue receber o pagamento. Ele fica no bar esperando. E aí, reunião estratégica. Esperem no bar até a reunião acabar. Aí você pode estar entrando aqui, olha. Mas a única coisa que dá para fazer é analisar aqui... A flor que você... Deu para a Tifa. Que você tinha recebido da florista no capítulo 2. Agora há duas coisas a se fazer. Aqui na Jukebox, olha. Use o Jukebox para ouvir suas músicas favoritas. Colete discos para aumentar sua coleção do Jukebox. Eles estão espalhados pela cidade e são indicados por um ícone de música. Que aí nós obtemos o tema da Tiffany. Obtivemos aqui. E aí, com isso, nós ganhamos aquele troféu que é de colecionar três discos. Vou deixar o do Hip Hop aqui. Não. Vou deixar o do Prelude. Prefiro esse aqui. E aí, nós temos aqui o jogo de dardos. Quem veja a classificação aqui. E a gente vindo aqui, ele mostra. Jogo de dardos. Regras básicas. Use o X para arremessar os dardos. A pontuação da área que você acertar é a subtraída do seu total de pontos atual. Você tem três arremessos por rodadas. O objetivo é reduzir os seus pontos até zero no menor número possível de rodadas. Quanto menor for a retícula do alvo, mais preciso será seu arremesso. Lance o dardo antes que o tempo acabe. Trocar de página. Como fazer muitos pontos? O centro do alvo e os círculos duplos e triplos são as áreas que mais valem pontos. Porém, se você marcar muitos pontos e atingir uma pontuação negativa, perderá a rodada e nenhum ponto será contabilizado. Último arremesso. Quando for possível vencer o jogo com o próximo dardo, a área que você deve mirar ficará iluminada. Então, vamos lá. 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 Chá. Tá isso. Simples de 6. Isso. Começamos até que bem na primeira rodada. Simples demais Simples demais Simples demais Agora ele atualiza a reunião estratégica para esperar no balcão até a reunião do avalanche acabar Porém existe um troféu aqui nesse jogo de dardos de você ficar no topo do placar Então nós temos que tentar fazer com menos de 8 dardos Simples demais E dessa vez eu vou estar indo direto no foco Acertar o máximo possível no dia 50 aqui Isso Tentar evitar de errar o máximo possível O de 50 no início Isso Isso E essa foi bem no centro mesmo Tentando até conseguir Tem que tentar fazer Aproximar o máximo possível do centro a mira E acertar na hora que ficar menorzinho de tudo A dificuldade varia de acordo com a posição que a mira inicia Isso Isso Simples demais Simples demais Eu falo que é complicado Eu falo que é complicado Eu falo que agora ele mostra para a gente ali Piscando ali o 17 ali O local que a gente tem que acertar Agora não dá mais O máximo que a gente pode é empatar Foi quase essa Eu falo que é complicado Ufa Na beiradinha mais foi Isso Consegui os três primeiros Certo Simples demais Simples demais Vamos Vamos que vamos Eu falo que é duro esse proféu Quanto mais cedo Quanto mais cedo a gente fizer É uma preocupação a menos Para a gente Isso Agora vamos ver se a gente tem que acertar A gente consegue acertar no 17 aqui Aí Consegui Consegui fazer E aí com isso Olha lá Pontos por rodada 150 E aí assumimos a liderança Com dois dardos a menos Que o outro E conseguimos o proféu Mira perfeita Conquistado aí Vou até salvar aqui Por precaução Salvar o progresso aqui E com isso Agora a gente volta A se sentar aqui Para poder Concluir a missão aí Sim Vamos esperar no balcão Por ela E aí E aí Eu ouvi que você está tendo um pensamento de segunda. Eu sei que nós temos que pensar grande se nós vamos fazer uma diferença, mas não assim. Eu apenas... Eu me sinto enganada. Se se sente errado, não faça isso. Eu acho que isso é isso, então. O que? Eles tiram você? Nós concordamos em concordar. Então, você quer uma outra bebida? Tifa! É hora de celebrar. Deixar todas as coisas boas. Oh, claro. Nós não vamos precisar de você para esse próximo trabalho. Fique-se para procurar trabalho em outro lugar. Fique-se por mim. É assim que eu gosto. Sem contrário, sem obrigação. Eu pensava que você ia dizer isso. Aqui, o resto do seu pagamento, junto com um pouco extra para o seu serviço exemplar. E assim concorda o nosso negócio. Eu vou ter que pedir para você sair agora. Ah, isso é um negócio privado. Desculpa, eu tentei. Nós falamos de novo, mas... No final... Nós não queríamos colocar tanto em você. Essa é a nossa luta. Jessi, o que está acontecendo? Estarei lá. Não há sentimentos difíceis, né? Está tudo bem. Vamos falar mais depois que eu estou terminando aqui, ok? Realmente, está tudo bem. Vamos, Jessi, eu morro aqui! Eu vou te encontrar depois. Desculpa se mantém os garotos que estão esperando. Avalanche! E aí, olha lá. Saia do bar e... Saia do bar e volte ao Morada Estelar. Ah! Ah! Isso acreditou no lugar! Caramba, Biggs! Desculpa! O que está acontecendo com eles? Aparece concluída aí a missão. O Avalanche decide realizar a próxima missão sem o Claude. Depois de receber o pagamento, Claude deixa o bar, mas se depara com figuras suspeitas logo adiante. Que aí, sombras sinistras é a missão agora. Descubra o que os homens suspeitos querem. A palavra é que ele vive nesta cidade. Calma e espere. Então, ele é o Ratslayer. Ei, irmão. Você é de por aí? Eu acho. Não conhece um grande homem com uma grande arma pegada para o seu lado esquerdo? Eu ouvi que ele estabelecer um negócio em algum lugar. Isso depende. Ah! Certo! Esmeralda uma oportunidade para você fazer uma peça. 500. 200. 3. O que é, cara. Vamos encontrar um lugar quieto para falar. Descubra. Descubra comigo. Você tem algo a dizer? O que? Você está olhando para mim? Você está olhando para mim? Você está olhando para mim? O que é isso? A maioria das dias... Sim. Sim. Sim, bem Deus. Esmeralda! Você sabe onde os homens estão escondidos, não é? Eu te disse antes. Isso depende. Oh, sim? Você perdeu meu tempo! Você quer dizer o tempo de Shinra? He. Shinra sabe melhor do que a gente sabe do com o meu negócio. Eu gosto de cair de cair. Parece que eu digo uma porra. É a hora de ir outra batalha. Você vai assustar o seu especial? A habilidade de analisar aqui que eu tinha esquecido. Marginal. Um homem com um extravagante emblema de dragão bordado na roupa. Ele e os comparsas parecem estar à procura de algo na comunidade do Setor 7. Quando está com pouca vida, bebe uma poção que impede a interrupção de seus ataques. Com isso, a barra de atordoamento dele não é afetada por ataques. Aí nós temos que usar a magia do pego deles. Dá um fogo forte nele. Você sabe que é um homem com uma arma para um armamento, certo? A barra de atordoamento dele não é afetada por ataques. Não é afetada por ataques. Você pode fazer um tiro. A barra de atordoamento dele não é afetada por ataques. Pedra de atordoamento dele não é afetada por ataques. A barra de atordoamento dele não é afetada por ataques. É um homem com um homem. Sim, então... não é meu problema. Lessão 1 para a vida no chão de terra. Fique um pouco de restante. E veja quem está esperando. Bem-vindo de casa, cariça! Falei seu tempo amado. Puxa! Você vai me dar para que possamos conversar em privado? Acho que vou chegar até o ponto, então. O que você tem lá? Um desculpe por não ter você na missão. Ou não. O que você acha que é? Um propósito. Acabou em uma. Vou ter que pedir para você manter tudo isso um segredo dos outros. É um assunto pessoal. Algo que eu preciso de se arrumar hoje. Hoje? Hoje. Você e eu, juntos. Eu quero que você viesse comigo para o Sector 7. Eu te daria os detalhes no caminho. Isso é bom para mim. Mas... Você não tem um grande dia antes de você? Eu tenho. Mas... Se eu não lidar com isso agora, vai ficar mais difícil. De qualquer forma... Eu posso contar com você, não é? Claro. Um desculpe. Um desculpe. Um desculpe. De qualquer forma. Ao enfrentar um inimigo formidável, a entidade que está adormecida na matéria de invocação equipada, começará a despertar e assim surgirá a barra de invocação. Tal, vamos estar aqui equipando a matéria aqui. Aqui, olha lá. É a matéria do Ifrit. Que é... Permite que você invoque ele. Que ele tem a função de causar dano, elemento fogo e ataque especial do fogo infernal. Que aí nós vamos usar só futuramente aí. E vamos falar com ela então. Você está pronto? Sim. Ótimo. Conheça-me na estaciona depois da sombra. Não seja tarde. É... É só mais um trabalho. Hum. Muito mais do que só mais um trabalho. Aí, ó. Eu tinha parado nesse aí, ó. Elevando-se a 300 metros acima do solo, as plataformas de aço ao redor do prédio da China oferecem descritos residenciais confortáveis para os cidadãos mais prósperos. Abaixo das plataformas, no entanto, ficam as comunidades escuras e esquecidas, onde vivem os mais pobres. É o que tinha ficado faltando ler... Nessa dica. Eles mudaram os tempos. Os últimos treinos já saíram. O que é por isso que nós compramos essas bicicletas. Precisa um descanso para a plateia? Como você pensou? Hum. fácil. Você está atingindo um estranho. A bicicleta falando sobre uma coisa quando você, obviamente, está pensando em algo mais. Sim, e não me engança com toda essa peça. Ok, eu vou te dar. Mas como você sabia que eu queria ir à frente? Estava falando no meu dorme? O que mais eu disse? Não, nós apenas pensamos que você queria ver os pais, é tudo isso. Acabou, né? Sim, bem na cabeça. Então, vendo que nós não temos nenhuma família de nossa própria, como por que você deixe-nos parte de você por um pouco? Você sabe, espalhe a criação. Hum. Hum. Os seus pais ainda estão aqui? Hum. 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 Ok, então. Eu acho que vocês estão todos convidados. Aqui para reuniões de família assustadoras. Arelias sem digitar 18�를45 sebagai pedaços? Hum. Ah, sim! Bom, asู่ emisini e dançar as gaspitalas. As sounded��고az não. Boa o troubado noLook! Não há de uma forma de garantir o chiclote. Só que você sabe, eu não vou para o Plateside por a razão que eles acham que eu sou. Olha, você viu a forma como o reator foi. Foi enorme, certo? Porque de todo o Mako. Não é isso o que você disse? Sim. Isso foi pensamento desejável. De fundo, eu sei que foi minha culpa. Eu usava um agente mais poderoso do que as direções que chamavam. Isso não tinha nada a ver com o Mako. Vamos dizer que você está certo. Então, o que? Eu estou planejando usar um agente mais forte desse momento. Mas, já que eu não consigo se conectar com o meu suplemento, a nossa única opção é destruir uma fábrica criada por Shinra. Shinra? Boa sorte com isso. Com sua ajuda, nós não precisamos de sorte. ID scan, pronto? E aí, veja, até aqui você pausa, mas não tem como ir para o menu de salvar aqui. Aí, nesse caso, eu vou estar seguindo essa parte aqui do capítulo 4 até o próximo ponto que a gente puder salvar manualmente. E aí, scan da língua. Ok, aqui vem a parte difícil. E aí, é? Os ideais falsos podem ter ajudado, mas desde esse ponto, nós podemos pegar um scan. Eles vão vir para nós. Sim, o que ele disse. Oh, cara. Só assim? Não precisa se preocupar. Ele está tão alto, lembra? Ei, você sabe como ir, certo? Os soldados precisam de treinamento. Bom, então, você vai levar meu dedo e fazer a minha cabeça com suas habilidades incríveis? Não me engane se você estiver com medo. Claro. Nós temos companhia. Os soldados estão divertindo. Como eu não posso? Não posso fazer isso. Um jovem que nos derrubou por conta de fé, vai nos passar pela Néon Street. E aí, você vai. 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 E a gente tem que manter a ajuda aqui. O que? Você pode pegar e eles atingem bem? Ah, eu tenho um ponto. Vê? Então não vá segurando agora. Nossa! Tem alguma técnica super secreta? Você tem um nome fantástico para ela? Claro que não. Um. Você acha que a gente tem mais de mais que a gente pode comer? O que a gente faz? Calma. Caramba! A barra de vida, a barra de vida. A barra de vida ali na parte inferior. Um. 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 Estão lançando uns explosivos no caminho nosso que você tem que desviar. Nós não estamos explosivos, não é? Você está bem, Raul. Você realmente é bom nisso. Vamos esperar a barca arregada para poder atacá-lo, viu? É melhor acelerar, Cloud! Aplausos, drones! Vamos lá, Weds! Vamos lá! Eu estou comendo isso! Você está bem. Não há nada sobre isso que você está bem. Você está bem. Você está bem. Certo. Ok, então. Vamos ver o que você está fazendo. Ressi, olha lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos туда! Vamos lá! Vamos lá! Mas vamos fazer aqui no caminho, e veja quem aparece. Questは、これを使って、素晴らしいことができるようになります。 I suppose you had a common. Guess we don't need our help. That's an ex-soldier for you. Next to him. We look like kids on trikes. You're damn right you do. You're part of that weed too, you know. Não se preocupe que não vai haver nenhum trem na nossa frente aqui. Ah! Nós conseguimos! Uhul! Topside! Keep going till we hit the station? Não. Head straight for the warehouse. Awww. A magical ride is almost at an hour. Why are you talking like we're not here? Because you're not. Clearly we are. Not over yet. Clown! A little help? Freaking ridiculous! Time's up. Break off before he shows. Cut me! What's going on? Who's that? Well, hello! Who's this? Too quick for the eye. You cross him, you die. Now. Bye to bye, Cutty. Woo! Splendid! I've been looking for a new dance partner. Rather fiery, huh? That's fine. I'll settle for a race then. Just one. You're talking to me. You're talking to me? That looks certainly, yeah. Then no. Ah, so terribly sorry. Your words fail to reach my ears. Smuggish and slow as they are. What's this nice deal? The lady's curiosity has been me. My name is Rose. But you may address me if I've been more after that. I'll be there again. Speed team! Who's that, huh? Ha ha! My ears are a dude with a stubborn voice. This day is the worst. Yes, yes! This is the contest I've been waiting for! How the fire is racist! My heart rate is faster than the second time! I can't wait. I can't wait. Take care of your right! I can't wait! I can't wait! What is he up to now? Same shit. You can't wait. I can't wait. You can't wait. I can't wait. I can't wait. I can't wait for your amount. What? One can't simply ride one flat. What's more? Just then. One must unlock his true potential. Become one within the scene. Like this! O que é isso? O que é isso? Eu estou quase derrotando ele, mano. Aí, conseguimos. Tivei o suficiente? Não se preocupe. Como se eu pudesse crescer cansado da sua empresa. Ficou, ficou. Ficou, ficou. Até um dos nossos flames estes sempre destruídos, a fence nunca irá. Ha, 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 ha! Ficou, ficou! Ha, 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 ha! Ficou! Ha, 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 ha! Ho, ho, ho! Ha, 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 ha! Come on! Vamos lá atrás da linha azul! Ficou, ficou! Jesse, pegue. Bem, bem, bem. Eu acredito que essa round é sua. Ha, 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 ha. Talvez a próxima vez nós podemos manter apenas entre nós dois. Talvez. Ha, 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 ha! Até que nos encontramos novamente, meu amigo! Hum. Temos conseguido! Vamos, time! Não se preocupe. Os reforçamentos estão quentes em nosso caminho. Não se preocupe, tudo bem! Sim, do que means to que vamos ver o que estão lá. Mais sim! O que é que cm userca? O que é que está? O que é que está? O que é que está a composta? O que é que está a apagando? Apoio de apagando, não está a apagando. O que é que está a apagando, hein? Você deveria deixar eu conduzir. Eu acho que eu vou pegar uma para a equipe e ser sua back warmer de novo. Olhe para isso. É o fim da corrida. Você faria de acordo com a forma que você vai na parte de moto. Nós vamos a ir em frente daqui. Não quero tirar muita atenção para nós mesmos. Ei, essas coisas deixaram um marco? Eles te ajudaram muito bem. E eu estou correndo em fios. Não se preocupe, eu vou te assustar em breve. Agora vamos lá. Tem um proféu também relacionado a isso, mas que a gente só pode pegar depois agora. E aí nós concluímos o 3. Jesse não deixa claro qual é o objetivo, mas promete uma boa recompensa. Claude aceita o trabalho e segue com ela para a cidade alta do Setor 7. E aí apareceu ali o final que eu tinha esquecido. Claude afugentou os homens que buscavam informações sobre Barrett. Chegando ao Morada Estelar, ele encontra Jesse que o esperava com uma nova missão. E aí a gente iniciou o capítulo 4, Correndo pela Noite. Claude concorda em ajudar Jesse em uma missão na cidade alta do Setor 7. Quando eles chegam no ponto de encontro, Biggs e Wedge esperam por eles. Depois de conversarem, os quatro decidem ir juntos. E aí a perseguição motorizada que a gente passou. O grupo se livra da segurança pública e de um soldier antes de chegar na área do depósito. Eles descem das motos e seguem para o Setor 7. E aí siga Jesse até o Setor 7. Aí nós vamos salvar aqui. E aí nós concluímos o capítulo 3. E aí na live seguinte a gente pega e passa pelo capítulo 4. Agora o que eu estava comentando que é no final ali. A reação da Jesse varia de acordo com a sua atuação no caminho da moto. Tem um troféu que se você fizer a atuação perfeita e ela te dá um elogio especial lá e você ganha o troféu. Mas esse aí vai ficar só mais para frente aí. Até a próxima live aí turma. E aí